Pau de açúcar, pau de açúcar Henrique semana passada foi na merda Decolou daqui, pauzou lá no Pauzou lá na ponte de Ritterói Porra cara, foi no dia da chuva Foi no dia da chuva Porra, eu vi a chuva chegando, falei caraca E agora cara, eu atravesso Eu ia atravessar a ponte e ia pausar no Santos Dumont Só que não deu Porra, aquela chuva veio lá, mas atrapalhou Na ponte mesmo? Um pouquinho, um pouquinho antes da ponte Paquetar Paquetar tu passou alto, né? Passei, porra Vai, vai, vai Cara, eu tô vendo solução não, cara Tem que esperar Olha lá o Ricardo lá, cara, na merda Lá embaixo, antes dos espetinhos Não é o Bart Tá ruim ali pra ele? Tá ruim Não, é o Ricardo mesmo O Bart tá aqui, ó O Bart tá aqui, mais à esquerda Aqui, ó Bem aí, não tem árvore aqui? Em cima dela Oi, Rick, já não é o primeiro a pousar, mas não pode ir Não, mas eu vou decolar por último, pô Quero ser o último O último a pousar Caraca, só descendente, cara Mano, olha lá, o maluco só lá Eu posso descendente e vou a pé de asa O maluco deu um radante também à frente, assim, lá em Sampaio Se morra, pra tudo A preferência da asa mesmo A preferência é a do mais lento, né? Mais? Mais? Fica na frente Não, eu tô analisando aqui, cara Tô analisando Fica na frente e depois corretar a tia direita Tá foda Se for o prego, não adianta acontecer Não, eu vou fazer o prego, mas pelo menos chegar lá, né? Não, mas chegar chega, pô Porra, ó O encarco passou a perda, pô É Conseguiu atravessar? Eu acho que atravessou Pera aí, cara, pera aí Vamos analisar aqui O Heraldo, o Heraldo Eu tô, cara, tô pensando aqui se eu vou voar ou não Porque eu não tô afim de pousar em Magé, cara Eu queria ir um pouquinho mais à frente O negócio de pousar é outro estado, na verdade Eu tava pensando em pousar hoje Lá naquela ilha lá, o Paquetá Lá tem um peixe maravilhoso Eu tava pegando a coxinha de R$2 lá, que eu adoro comprar Pô, mas tá difícil hoje, cara Hoje é Magé Ou é Magé ou é Reduc Hoje só Tá linha agarrada aí, tá linha agarrada aí, volta Só ciada aí Só ciada aí Isso aí, Messias, é tirar a leite, é tirar a leite de pé Vai, ô, Romano Vai, ô, Romano Amigo, vai E aí E aí E aí Vai, ô, Romano 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Don't bother hiding my bruising And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Then it's your chance to be ruthless Then it's your chance to be ruthless I'll make it look like I'm losing Don't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless